Olá, o meu nome é Daniele Barros. Eu sou Geraldo Orlando e nós trabalhamos juntos na Arte Despertar. Agora que sinto o amor, tenho interesse nos perfumes. Nunca antes me interessou que flor tivesse cheiro. Agora eu sinto o perfume das flores como se ouvisse coisa nova. Sei bem que elas cheiravam, como sei que existia. Mas são coisas que se sabem assim por fora. Hoje eu sei com a respiração da parte de trás da cabeça. Hoje as flores me sabem bem num paladar que se cheira. Hoje, às vezes eu acordo e cheiro antes de ver. Vim arrindo e circulando Sobretudo o cobertor do teu olhar Varrei os meus olhos E do teu olho o joio Uma gota de orvalho Que era vidro e se quedou Vivendo um despedace E o coração corrado Sorriu vexado de amargo E se pintou Com a lama da lagoa Pra toa correr Pra toa correr Com a lama da lagoa Só foi uma que roubei Sorriu vexado de amargo E se pintou Com a lama da lagoa Voa Coa Lugana, cubana, ipanamana, baiana, luanda, nada, ruana, queixaza e manga, banana Solidão anda de muda Sei pra sempre te amarei Procurei por essas curvas Que no tororó deixei Sorriu vexado de amargo Sorriu vexado de amargo E se pintou Com a lama da lagoa Coa Voa Com a lama da lagoa 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 Zoom, zoom